Então, fala aí galerinha do Pavegzali, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez trazendo uma atualizaçõezinha dessa build aqui de Minion, tá? Sem uma Rage Spirit que a gente já explicou aí, que eu expliquei pra vocês no vídeo passado. Agora eu só vou trazer alguns upgrades, vou trazer a batalha do Berelder, vou trazer como é que eu montei o meu AG de pobre, né? Que a gente fala AG de pobre, né? Porque eu não tenho Kingsmaker. Aí eu não vou jogar uma Kingsmaker aqui nem lascando, porque 3 Divider, 8 Divider, 10 Divider vai morrer toda hora nem lascando que eu vou gastar minha currency nesse Minion aqui, tá? Mas de maneira geral, a build tá se desenvolvendo bem gostosinha, bem tranquila de jogar de Minion, né? Fazia muito tempo, como eu falei no vídeo passado, tô gostando, tô farmando aqui. Já estamos com um projeto de uma próxima build, tá? Mas provavelmente final de semana agora eu vou passar farmando, tá? O meu projeto agora vai ser de um stack de força, né? Então a gente tá começando a montar os itens, né? Hoje eu montei aqui o meu Elmo, a gente vai mexer nesse Elmo aqui ainda, tá bom? Eu tô mexendo nele aqui ainda. Comprei a réplica da Alberon já lá no comecinho da liga, paguei 8 Divider nele, não sei quanto tá o preço agora. Vamos começar com o LeHalp, etc. Stack de força, tá? Eu quero montar a Static Strike lá do Pareston. Vou ver se ela ainda tá funcionando. Vamos trazer algumas coisas da Crustible pra ver como é que vai ficar. E vamos ver aí como é que a build vai se desenvolver de maneira geral, tá bom? Modificações que eu fiz na build aqui então, tá? Então assim, eu tava dando uma olhada no profile do Baylor Meja, a galera chamou atenção lá na live também. E tem algumas coisas que na hora da migração eu fiz um pouco errado, tá? E aí deu alguns probleminhas ali, mas a gente resolveu com o dois pontos na árvore. Que não precisariam estar se eu tivesse com o equipamento perfeito. Mas o equipamento perfeito dessa build é caro, tá gente? Tipo assim, as Dibbles são muito caras, os itens são muito caros. Então eu não queria investir muito mais do que eu já tenho aqui. Eu tenho 40 Divine sem a Awakening de Multistrike. E quando eu vou fazer um boss, eu coloco a Awakening... Ah, boss difícil, né? Pinnacle, Ubers, tá? Eu coloco a Awakening de Multistrike e aí ela vira 60. Não precisa usar a Awakening de Multistrike. Pode ser uma Multistrike normal, tá? Você vai atingir o cap do DPS. Mas aí acontecem diversas coisas aqui dentro, tá? Então, o primeiro problema que a gente tinha aqui é que eu tava usando a... Como é que é o nome daquela arma lá mesmo? A versão upgradeada da Shaiula. Que é a United in Dreams, tá? O Nietzsche in Dreams. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. United in Dreams. Que era essa daqui, tá? Essa arma aqui, gente, ela é uma arma provisória. Porque tá ali escrito ali, tá? 60% de chance dos seus Minions aplicarem Poison. E aí, duas Jewels, tá? De 15% colocada no cinto de 100% de Increase. Tá? Aquele 15 vira 30, né? No caso, aí eu teria 30 mais 30. Daria 60 mais 60. Daqui daria 120. A gente fecharia aqui, tá? Só que é muito melhor a gente usar uma Severity in Sleep. A Severity in Sleep, no lugar dos 60% de chance de dar Poison, ela dá 60% de dar Wither. E o Wither tira resistência de caos do inimigo. Faz com que o inimigo tome mais dano de caos. Tá? Só que se você usar a Severity in Sleep, você vai ter que arrumar uma forma na árvore de conseguir atingir o seu 100% de chance do Poison. Se você tá num low budget, gente, você pode descer a Awakening de Void Manipulation e colocar uma chance do Poison. E aí você pega joias mais simples e o seu DPS vai ficar muito clean também, tá? Só você colocar uma chance do Poison aqui, tá bom? Só que aí a gente teve que arrumar essa coisa aqui, então. Então, vamos lá. O meu cinto, todas as gemas que eu coloco nele, Darkness and Tropical, ele ganha 100% de efeito, tá? O mais importante ali é a chance do Poison. Então, aqui dá 15, vira 30, tá? Aqui dá 12, vai virar 24. Então, já são 54 aqui, né? Seriam 54% aqui, tá? Eu tenho mais uma joinha aqui que dá 11. 54 vai pra 65, né? Eu tenho outra joinha aqui em cima que dá mais 10, dão 75, tá? Eu tenho uma joinha aqui em cima que dá 15, dá 90. E eu tenho mais uma joinha aqui que dá 11, dá 101% de chance do Poison, tá? Então, meus Minions, meu Summon Rage Spirit, ele tem 100% de chance de dar Poison quando ele bate no inimigo, fazendo com que o nosso dano fique até relativamente bom, tá bom? Então, essa foi a modificação que a gente fez, tá? Você pode trazer uma chance do Poison, pode pegar joias mais simples e etc, tá? Sobre a árvore aqui, eu tive que abrir esses dois pontos aqui, tá? Que são pontos esses. Se você pegar todas essas joias com 15%, você não precisa desses dois pontos. Mas essas joias são muito caras, tá, gente? São 8 de Vine, 9 de Vine. Se você pega com 11%, assim, né? 10, 11%, você vai pagar 2, 3 de Vine cada. E aí, eu preferi abrir dois pontos aqui, tá? Esses dois pontos, eu queria colocar em Supress aqui, ó, tá? E aí, eu teria aqui, né? Um, dois e no 95, eu fecharia o meu Supress, né? E ficaria com o meu Supress em 90%, com a poção 100% de Supress. E aí, eu ficaria muito tranquilo desse jeito aqui, tá? É uma Build Bud, gente. Você pode começar aí, como eu falei no vídeo passado, com 10, com 10 de Vine. Você já vai ter um DPS muito tranquilo, tá? Sem o AUSO PRISON, obviamente, tá? Sem Awakeness, Gems, tá? Mas com umas 10 de Vine, você já tá farmando bem tranquilo. É só você dar uma olhada no guia da referência do Baelor Mage e seguir dali pra frente, tá bom? Outra dúvida que a galera tem, gente, é o seguinte, tá? Eu tô usando um setup de Double Curse, tá? Mas a Double Curse não está aqui. A Double Curse está no meu AG, no meu Animated Guardian, que eu vou mostrar aqui agora no vídeo, como que eu fiz ele pra vocês aqui, tá? Então, é o seguinte, beleza? Aqui tá o meu AG. Eu tô com a skill do meu AG aqui embaixo, tá? Você joga os equipamentos no chão e você vai clicando e ele vai montar o seu Animated Guardian, tá? Então, o Animated Guardian, ele usa uma bota, uma luva, uma armadura, um capacete e uma arma, tá bom? Então, a arma que eu uso é a Dying Breath, que é uma arma super barata, tá? Não é Kingsmaker, super baratinha. E ele dá um pouquinho mais de dano nos inimigos, tá? Faz com que os inimigos dêem crise e damage. Então, Dying Breath, tá bom? É, peraí, meu AG tá aqui, né? Tá aqui, tá? Ele tem... Ó, esse é o Dying Breath, né? Dying Breath. Ó, esse é o Lerkash, tá? É um elmozinho bem vagabundinho, custa uma caos. E ele dá 50% de increase e damage pros meus aliados. Então, tô clicando no AG nele também. Ele tem um Lerkash, tá? Aí, eu uso a Sena Gentle Touch, tá? Então, a Sena Gentle Touch funciona da seguinte maneira. Toda vez que o AG bater, ele vai aplicar um Temporal Shins. Inimigos mortos sob o Temporal Shins, eles explodem, tá? Então, o meu AG tá aplicando uma Curse, tá? Só que se eu jogar a minha Despair por cima, ela sobrepõe. Porém, agora vem uma coisa interessante, tá? Ele vem a Windscreen. A Windscreen, ele permite que eu aplique uma Curse a mais. É a bota do meu AG, tá bom? Essa é a bota. Então, o meu AG tem setup de Double Curse, tá? Ele pode aplicar Temporal Shins e eu posso aplicar uma Curse em cima. Então, por exemplo, se o inimigo já tem Despair da minha Arcanist Brand, da minha Build, o AG ainda pode aplicar o Temporal Shins em cima, que não tem problema nenhum, tá? E a armadura que a gente usa é a Sacrifício Algarb, tá? Que é a armadura das sínteses que dá muita vida, muita sobrevivência pro nosso AG. Então, a gente joga todos os equipamentos no chão e a gente vai apertando com o AG montando. Bota, luva, armadura e elmo. E é pro caso disso que a gente usa esse setup de Double Curse, beleza? Então, bem tranquilo desse jeito aí, então. E aqui é uma batalhinha do Uber, Uber Elder, pra vocês poderem estar dando uma assistida aí, tá bom? E é aqui que vai estar o meu problema, ó. Ah, mas que corno, né, velho? Ele pulou pra todos os lados, né, velho? Para de matar o meu AG, para de bater no meu AG, para de bater no meu AG, velho. Meu AG é a única missão que a gente... Oh my God, que porra foi essa? Para de bater no meu AG, para de bater no meu AG. AG é a lei. Embrace a lei! Ah, vai se fuder, velho. O que que ele fez aqui, velho? Vamos lá, hein? Tem que ativar o Holmes, hein? Não bate no AG, não bate no AG. AG! Ó o AG aí no de base. Drop the base. AG! 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 Meu Deus, para de bater no meu AG, velho. Caceta, velho. Esse AG tá caro, porra. Tá bom. AG tá vivo? AG tá vivo, ó. Foggers. The Cosmic Wounds. Ah, vai se fuder, velho. Aquele drop de Berylder, né? Sempre aquela tragédiazinha ali. Então, tá bom? Amanhã eu vou passar o dia inteiro farmando. Eu vou fazer uma árvore de Wandering Path, para ficar formando um pouquinho mais tranquilo, tá? Então eu vou ter que passar uns dois dias jogando com essa build aqui, para matar a minha saudade de Minion, matar a saudade de Minion do pessoal, já projetando a minha build de stack de força, tá, gente? E aí nós matamos seis classes do PFX Zero. A gente tá meio acelerado aí um pouquinho, então eu vou ter que dar um tempo, porque eu pretendo levar até 50 dias de liga, né? Então tem que jogar um pouquinho mais calmo aí, porque tá saindo muita coisa muito rápido. E eu tô falido, né, gente? Minhas currency, tipo assim, toda hora eu tô drenado, toda hora eu tô sem currency, toda hora eu dependo de um luck drop, mas a gente vai farmando, a gente vai andando, a gente vai brincando, a gente vai conversando, e a gente vai explicando as coisinhas para o pessoal aí, então. Beleza? Então, galerinha, vou deixar esse POB atualizado para vocês, espero que vocês tenham aprendido uma ou duas coisas aí. Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui são só referências, tá, gente? Você pode alterar, você pode mexer, você pode fazer, tá? Lembrando para as pessoas que vão querer calcular esse POB, tem uma parada muito interessante, caso você for aqui a querer calcular esse POB. Vocês não podem esquecer do temporal X do AG, tá? Eu vejo que tem muitas pessoas falando, ah, tem o seu DPS ali, tá na casa de 20 milhão, 20 e pouco milhão, mas é que o pessoal não está levando em consideração o temporal X, tá bom? Tem que levar o temporal X em consideração também nesse cálculo, o Baylor Mesh fala bastante disso daí, tá bom? Beleza, então, galerinha, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo aí. E até a próxima, gente. Falou!